Apresentador da Globo passa mal e é emergenciado às pressas. Os telespectadores do NE1, de telejornal local da Globo em Pernambuco, se preocuparam com a saúde do apresentador Bruno Fontes. Na edição desta última terça-feira, dia 3 de maio de 2022, ele passou muito mal ao vivo e teve dificuldade para anunciar uma notícia. E com isso ele foi emergenciado, mas conseguiu prosseguir com o programa. Ao voltar do intervalo, o Bruno Fontes deveria informar que um empreendedor de 29 anos, que é irmão de um influenciador, havia acontecido o pior na vida dele, alguém que tirou a vida dele, tá gente? Então ele começou a enrolar a língua, tornando a fala completamente incompreensível. É como se ele estivesse tendo algo muito sério ali, um piripaque, e ele não conseguiu prosseguir muito bem com essa notícia. Então é isso aí que o canal hoje vem trazendo para vocês, para acalmar a todos que conhecem o Bruno, o trabalho do Bruno, tá? E que é de Pernambuco. Ele está bem, está tudo certo, ok? É isso, se inscreva, deixe um like, compartilhe esse vídeo e até a próxima notícia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho